Isaías, capítulo 46 Até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei, já o tenho feito, levar-vos-ei, pois, carregar-vos-ei, e vos salvarei. Versículo 4 A invasão persa promoveu terrível perturbação entre os babilônios, e muitos fugindo, colocaram tudo o quanto podiam em cima de seus animais de carga, inclusive seus ídolos, e até sobre os ombros levaram consigo seus deuses. Mas nenhum deles pôde livrá-los da disciplina do Deus vivo. A invasão que julgaram ser uma maldição para o povo de Deus foi a resposta de seu livramento. O contraste apresentado por Isaías apresenta clara distinção entre os deuses que são carregados. Esses deuses juntamente se abaixam e se encurvam, não podem salvar a carga, eles mesmos entram em cativeiro. E o Deus que carrega, vós a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços desde o ventre materno. Deus é o único pai de que se tem notícia, que carrega os filhos no colo até a velhice. O Deus que de tal maneira considera os seus filhos, não deveria jamais ter seu amor questionado. Quando Belsasar e os seus grandes, e as suas mulheres e concubinas, beberam nas taças do vinho de sua prostituição, dando louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Daniel capítulo 5, versículos 3 ao 4. Seus pecados encheram a taça do vinho da ira de Deus. Contudo, o sacrilégio cometido com os utensílios da casa de Deus, não foi maior do que a apostasia de seus corações. Naquela mesma noite, foi morto Belsasar, rei dos caldeus. Daniel capítulo 5, versículo 30. Certa vez, Jesus e um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram, Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. João capítulo 9, versículos 1 ao 4. Sabemos que o pecado trouxe consigo inúmeras sequelas, dentre elas as enfermidades e a morte. Mas até mesmo estas coisas, o Pai deseja usar para revelar a sua glória. Ele é o único poderoso para curar as enfermidades do corpo e da alma. Lembrai-vos disto, e tem de ânimo. Tão perto como estamos de viver os momentos mais escuros desta terra, o Espírito Santo tem clamado com grande voz. Ouvi-me, vós, os que sois de obstinado coração, que estás longe da justiça. Faço chegar a minha justiça e não está longe. A minha salvação não tardará. Amados, não é hora de tombar do posto de nosso dever, nem tampouco de ver o cumprimento dos sinais a se avolumar e apegar-se ao que não pode nos livrar da tribulação. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Tiago capítulo 4, versículos 9 ao 10 O Senhor nos declara nestes últimos dias Portanto, nos apeguemos à palavra de Deus, que é fiel e verdadeira, e àquele que prometeu, certamente venho sem demora. Apocalipse capítulo 22, versículo 20 Que a noite não traga sobre nós a morte, mas a firme certeza de que a nossa redenção se aproxima. Vigiemos e oremos. Bom dia, filhinhos no colo do Pai do Céu Rosana Garcia Barros Zemeis no colo do Pai do Céu Que eu faço Descubra 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 Especial Descubra 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 Enhower